De boa eu gravar com a chuvinha de fundo? Começou a chover, eu tô tentando gravar esse vídeo o dia inteiro Eu tenho que gravar ele logo porque eu vou viajar, eu tenho que editar e já programar Então eu não vou esperar a chuva passar não, eu vou gravar Se estiver atrapalhando, meu parça O problema é seu, eu tô zoando Eu tô zoando Não, acho que nem vai dar pra escutar o baile da chuva E se der também, é um porrão, uma ambiência, tá ligado? Não acho que é um defeito do vídeo É uma qualidade, eu quis gravar chovendo pra você se sentir relaxado Olá humanos, eu sou o Cider Sejam muito bem-vindos ao último vídeo de 2020 O último vídeo de 2020 era pra ser... Esse aqui, ó Você viu, apareceu no card na hora O último vídeo de 2020 era pra ser aquela retrospectiva com os meus melhores remixes Só que eu decidi postar mais um Porque eu quis Ah, eu quis Eu quis Eu acordei e falei Hã, que vontade de postar um vídeo E tô aqui fazendo um vídeo Aí o que eu fiz? Eu queria postar uma pergunta ao Alien Eu fui lá no meu Discord Ver se vocês tinham uma pergunta boa lá Não achei pergunta boa Fui olhar os comentários do YouTube e não achei pergunta boa Aí eu falei Ah, vou pedir no Insta Aí eu gravei um Stories falando Rapaziada, último vídeo do ano Manda pergunta sobre 2020 Perguntas... Sei lá Sei lá, vai ser o último vídeo do ano Aí vocês mandaram Eu selecionei algumas aqui pra responder em vídeo Demorou Inclusive, ó O Insta aqui, ó Pra você seguir É... Se eu fosse você, eu seguia, rapaz Se eu fosse você, eu seguia Porque... Porque você tem que me seguir, cara Não fica dando uma explicação Me segue lá, mano Todo mundo que segue lá vai participar do vídeo Você não segue, você não vai participar Ó Ó Que merda Eu selecionei algumas perguntas e eu vou responder elas nesse vídeo Demorou? Anos atrás Você se imaginava estar como está hoje? Anos atrás Pouca beleza Não sei porque eu lembrei Sem sombra de dúvidas, não Tá ligado? Tipo Quando eu comecei o projeto Sr. Cider O projeto Sr. Cider, né? Hoje eu tenho que chamar assim Eu comecei com um canal no YouTube, tá ligado? É óbvio que, tipo Eu imaginava que daria certo Porque, tipo Eu fiz o bagulho imaginando que daria certo um dia, tá ligado? Só que, obviamente, eu não imaginaria que, tipo Tomaria todas essas proporções Que nem eu já comentei várias vezes com você Tipo Com vocês Com você Tô fazendo vídeo com uma pessoa só agora É, só você tá assistindo o vídeo Só você tá assistindo Só eu e você Eu não imaginaria que eu tomaria essas proporções De... De eu conseguir expandir De eu chamar isso de projeto Sr. Cider E não só de canal Sr. Cider De ter todo o lance da carreira artística De ter a marca, tá ligado? De ter uma puta de uma equipe foda trabalhando Inclusive, um abraço pra todo mundo da equipe aí, mano Tipo Nunca imaginava que eu teria toda essa estrutura, tá ligado? E hoje em dia eu tenho E eu acho tudo isso muito foda, mano De verdade Quais são as expectativas para esse novo ano? Zero Não tenho nenhuma expectativa Inclusive, mano Eu não crio expectativas mais pra nada, tá ligado? Eu não recomendo que vocês criem expectativas pras coisas É claro que eu tenho projetos e metas Mas isso é completamente diferente de ter expectativas Então ao invés de criar expectativas Eu crio metas E fico focado em concluir essas metas, tá ligado? E aí eu consigo ter um ano foda Por exemplo Em 2019 No último dia de 2019 Eu fiz metas pra 2020 Mas eu não criei expectativa de tipo Não, eu vou conseguir fazer todas Vai ser foda Não E acabou que eu consegui Concluir todas as metas E agora no final do ano Eu paro e penso Realmente foi um ano foda, tá ligado? Mas eu não criei expectativa Eu falei Vou ir fazendo Eu vou fazer o ano ser foda, tá ligado? Mas não vou ficar criando expectativa Nossa Nesse vídeo eu tô coach Por que não faz uma música com a Loki? Nossa, mano Nossa, verdade, né? Por que? Por que eu não faço uma música? Nossa, nunca pensei nisso Nossa, que ideia foda Vou chamar o Alok aqui no zap Vamos, vamos Fala, Alokão Cadê a cremosa? Você quer aparecer? O quê? Não, rapidinho Você nunca apareceu, cara? Tô perguntando de você Chega aí Ei, você nunca apareceu Só aparece aqui Rapaziada Cremosa Deixa eu vir mais pra cá, né? Eu não tô respeitando a regra dos terços nesse vídeo Eu deveria estar aqui, ó Qual foi sua meta? Atingiu? E qual é a meta do ano que vem? Uma coisa muito foda que eu queria falar pra vocês Que eu fiz em 2019 Que eu recomendo que vocês façam também Eu vou fazer de novo agora No último dia de 2019 No dia 31 Na virada do ano Eu sentei no sofá Peguei meu celular E listei tudo que eu queria fazer em 2020 Eu coloquei todas as minhas metas É óbvio que eu não vou falar todas aqui Porque tem uns bagulho que é pessoal e pá Só que, mano Eu coloquei E eu falei Eu vou fazer tudo isso Até o último dia de 2020 Até o último dia eu vou arriscar tudo isso aqui E eu vou terminar o ano Falando que eu consegui fazer tudo E é claro Eu não coloquei coisas muito fáceis Mas eu também não coloquei coisas impossíveis Eu coloquei uns bagulho que eu olhei pra lista E falei Mano Eu não vou conseguir fazer tudo Mas se eu conseguir fazer metade Eu já tô muito feliz E adivinha só Eu consegui fazer tudo Mano Por isso que esse ano foi foda Uma das coisas que eu posso falar pra vocês Porque tá relacionada com o canal Dois itens dessa lista era Atingir 400 mil inscritos E atingir 500 mil inscritos Eu falei Não 400 mil De boa Eu consigo 500 mil eu já não sei se eu vou conseguir Mas eu vou colocar Porque se eu me esforçar eu consigo E adivinha só Consegui atingir 400 mil inscritos Consegui atingir 500 mil inscritos E ainda atingir 600 mil inscritos Mano Fechei o ano liso Liso, 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 liso Mas tipo A sensação foi muito boa De ver todos os itens da lista Todos marcados assim Tipo Quando eu tava escrevendo Eu não botei fé que eu ia conseguir tudo Eu falei Eu posso conseguir quase tudo Mas tudo, tudo, tudo Eu não vou conseguir E eu consegui tudo mano Não deixei nada Puta que pariu O que você mais se arrepende De não ter feito esse ano Mano Esse ano Uma coisa que tipo Que eu acho muito foda Que eu fiz Foi o seguinte No começo do ano O canal foi muito bem Eu comecei postando um vídeo por semana E todos eles estavam indo muito bem Mas isso não durou muito tempo Eu acho que isso durou uns dois meses E o canal começou a ir mal de novo E o canal foi Tipo Não péssimo Mas ele foi bem ruimzinho Tipo Metade do ano inteiro E mano Eu já tava tipo Muito chateado Tá ligado Eu já tava Mano Não tem mais jeito Tentei vários formatos de vídeo E não rolava Não dava certo Até que um dia Mano Eu juro pra vocês Eu simplesmente levantei da câmera De noite assim Eu falei Foda-se Eu vou Eu vou bolar uma estratégia aqui Eu vou fazer esse canal Aí pra frente De qualquer jeito Eu sentei na frente do computador Comecei a analisar meu canal todinho Comecei a pegar tudo que dava certo Comecei a anotar Mano Eu não tenho mais Porque eu apaguei Mas eu tinha um documento do Word Com tudo anotado Mano Eu fui anotando tudo E eu comecei a criar Um planejamento De como que eu ia lançar os vídeos Os dias que eu ia lançar Os formatos de vídeo que eu ia lançar O horário que eu ia lançar As publicações que eu ia fazer no Instagram Mano Tudo Eu anotei certinho Eu falei A partir de hoje Eu vou seguir esse planejamento à risca Eu vou seguir do jeitinho que tá aqui Eu comecei a seguir E eu tive uns resultados absurdos Muito absurdos E voltando à pergunta O que eu me arrependo de não ter feito esse ano? Eu me arrependo de não ter feito tudo isso que eu fiz antes Eu comecei a fazer isso na metade do ano Na metade do ano eu comecei a me concentrar A levar o canal muito a sério Fazer um conteúdo foda, tá ligado? Cada vídeo que eu postava E cada bit que eu postava Eu achava muito foda E veio dando muito resultado, tá ligado? Então se eu tivesse que me arrepender de alguma coisa Era me arrepender de não ter feito isso antes Se eu tivesse feito isso desde o começo do ano Meu amigo Já tem projetos pra 2021? Tenho, mano Eu comecei a bolar os projetos de 2021 Acho que em outubro, novembro desse ano Tá ligado? Então já tá tudo engatilhado, irmão É 2021 Vocês se preparem Vocês se preparem que o nível Mano Eu não vou nem falar muito Senão vocês vão ver tipo O conteúdo de outro mundo Qual é o seu beat ou remix que você menos gostou? É o meu beat de Natal Não desse ano Do ano passado Esse aqui que tá aparecendo na tela Eu acho ele horrível Eu não sei porquê, mano Na época que eu produzi ele Eu achei ele muito foda Mas esses dias eu tava ouvindo ele Eu fiquei com raiva, mano Eu falei Nossa, que beat merda Por que que eu postei isso? Vai passar a virada com a sua família? Vou Inclusive por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui Tipo, uns dias antes Porque quando eu postar ele Eu provavelmente já vou tá Em Júpiter assim Mais ou menos Ah, dependendo da nave que eu pegar Ah, uma curiosidade Quem é do Império mesmo Deve saber Mas acredito que tem gente que não saiba Eu não sei que dia esse vídeo vai sair Se tiver saindo no dia 30 Hoje é meu aniversário Se tiver saindo no dia 29 Ontem foi meu aniversário Não, amanhã é meu aniversário Caralho, eu sou burro Enfim, dia 30 de dezembro É meu aniversário, tá? É isso Eu só queria falar que é meu aniversário Quer me dar um presente? Deixa um like nesse vídeo E vocês vêm me perguntando Quantos anos eu tenho Eu tô fazendo 19 anos agora, tá? Top 3 das suas músicas Que você mais gostou esse ano 777 e 666 Que eu fiz cover do Matuê Eu achei essa música foda Tipo, eu demorei pra terminar ela Porque enquanto eu produzia ela Eu ficava curtindo a música E dançando Eu achei ela muito foda I'm blue Essa também, porra E tipo, Spider-Man Também foi uma música Que eu achei muito divertida de gravar E gostei pra caralho do resultado Pretende lançar álbum? Sim, mano Não sei se em 2021 vai ter um álbum Mas vão ter muitas músicas autorais Em 2021 Então se você não me segue no Spotify E nas outras plataformas digitais Só hora é agora, fião Que você vai começar a receber lançamento aí E você não vai nem aguentar mais Vai ser uma pedrada atrás da outra Cider fica feio nunca? Nunca Já tomou água hoje? Se não, vá tomar, hein? Não se esqueça de se hidratar Mano, eu tomei água pra caralho Essa garrafinha aqui, mano O que eu mais tomei é água, parça Sem nada aqui Eu ia fingir que eu ia tomar Ó, nossa, tá enganando vocês? Ah, mas pera aí que eu vou alimir já Porque eu sou uma pessoa hidratada E minha bexiga está sempre cheia Já pensou no próximo drop da marca? Já Eu já tenho em mente mais ou menos Os drops da marca, tá ligado? Mas pra gente dar continuidade A lançar mais drops A gente depende do desempenho Do drop anterior Que no caso O primeiro drop que a gente lançou Foi o dos 500k A gente depende do desempenho dele Pra gente lançar o próximo Então, se você ainda não adquiriu O seu kit do drop dos 500k Primeiro link na descrição, meu amigo Planos pra 2021? Alguma produção pra deixar geral de boca aberta? O plano pra 2021 É todas as produções Deixar geral de boca aberta, tá ligado? Todas as produções Vão estar num nível Que tipo Eu quero que vocês ouçam o bagulho Que vocês assistam o bagulho E falam Mano, o que que foi isso? As produções do ano que vem Vão estar num nível muito absurdo, tá ligado? A gente já tá se preparando pra isso Pra vocês saberem Que toda vez que vocês ouvirem Mais uma de Sr. Cider Pra humanidade Vocês vão falar Nossa Lá vem O que você tá aprontando Pra quando chegar a um milhão? Hum Parece que já perceberam Que eu tô aprontando alguma coisa Pra quando chegar a um milhão, hein? Mano Eu não sei se é muito óbvio O que eu vou fazer Eu já sei exatamente O que eu vou fazer Eu não sei se é muito óbvio E eu também não sei se Não tem como vocês imaginaram O que que é Ou tá muito óbvio Ou você nunca vai conseguir imaginar O que que é, tá ligado? Se você for bem espertinho Se você me acompanha Muito tempo mesmo Eu acho que você já deve imaginar O que que vai ter no especial De um milhão Ixi Já adivinhou Ah, é isso mesmo É isso mesmo Mas enfim Até lá é segredo Quantas músicas autorais Pretende lançar? Como eu falei Muitas Ah, e os remix também Ah, é que eu tô falando Muito de música autoral Aí deve ter gente em choque Falando Nossa, sai Deixa eu lançar só música autoral Mano, eu vou lançar Bastante música autoral Eu também vou lançar remix Só que Mano, eu vou fazer um bagulho Simplesmente foda Tem um pouco a ver Com música autoral E não ao mesmo tempo Mas Vocês vão entender, mano Só deixa a vida levar O bom desse vídeo também Como é o último vídeo do ano Eu já tô preparando vocês Pra 2021 Porque, mano As produções Sem dúvida nenhuma Vão estar num nível Muito mais avançado Do que vocês De tudo que vocês já viram Nesse canal até agora Posso garantir isso pra vocês Que o nível Vai tá muito acima Se preparem Deixa o like aqui Me segue nas redes sociais também Que tão todas na descrição do vídeo E se você não era inscrito no canal Olha que ótima oportunidade Pra você se inscrever agora Justo nesse momento Que a gente vai tá voando alto Um bom final de ano Pra todos vocês aí E que 2020 também Seja o ano foda Pra todos vocês Demorou? A gente se vê ano que vem E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí